Olha, a Diretoria de Proteção à Mulher e aos Grupos Vulneráveis e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente participa do dia D da Operação Caminhos Seguros. A operação tem como objetivo combater a exploração sexual contra crianças e adolescentes através de ações repressivas e preventivas. Cinco pessoas já foram presas apenas no Piauí. Vamos acompanhar com Chico Filho na mídia da notícia, na tela do pancadão. Decola, Chico! A Operação Caminhos Seguro foi iniciada em 2 de maio, promovendo ações educativas e com o trabalho preventivo e repressivo da Polícia Civil, que também contou com o apoio de outras forças policiais e órgãos para combater crimes de abusos e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E neste dia D, onde as ações estão sendo realizadas em todos os estados do país, a delegada Bruna Fontenelle fala sobre a importância de toda a população participar através do Disque 100 para prevenir e salvar vítimas de abusos e exploração sexual. Aqui no Piauí nós estamos fazendo fiscalização das denúncias do Disque 100, que as pessoas podem ligar, é garantido o anonimato, é garantido o sigilo da fonte. É muito simples, uma ligação é a pessoa que consegue denunciar aquela forma de exploração, aquela forma de maus-tratos que a criança está sofrendo, aquela forma de abandono. A gente recebe também denúncias via boletim de ocorrência, via site da Polícia Civil, vai lá no Google, entra no site da Polícia Civil, tem um campuzinho de denúncia anônima. Então tudo isso a gente está fiscalizando hoje, todas essas denúncias que chegam para a gente e fazendo também a parte repressiva através dos cumprimentos de uma data de prisão. A operação Caminho Seguro tem o maior destaque durante o mês de maio, mas obviamente que o trabalho da polícia já vinha acontecendo antes e vai continuar depois. Até o momento, cinco pessoas já foram presas por crimes de abuso sexuais e exploração contra crianças e adolescentes aqui no estado do Piauí durante essa operação. Nós estamos hoje com o cumprimento de cinco prisões preventivas, que são aquelas prisões que foram pedidas ao juiz e foram deferidas. Então nós temos cinco prisões preventivas cumpridas, mas durante todo o mês foram feitos também os flagrantes, que são aquelas situações onde está acontecendo o crime e é feito flagrante. Obrigado. Obrigado.